Isa, cuidado! Leão! Rei leu, 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 rei leu, leu, leu! Aventuras na fazenda! Pessoal, olha, eu vou pegar uma roupa especial pra corrida, porque essa corrida vai ser uma corrida sensacional, tá bom, filha? Tudo bem, pai! Isa, vamos brincar? Claro que sim! Vamos brincar de esconde-esconde! O que é esse esconde-esconde? Minha futura lojinha! Isa, a fazendeira chegou! Essa vai ser uma grande corrida! Nossa, essa corrida está quente, hein? É por causa do sal! Essa corrida deveria passar no meu programa, hein? Um, dois, três e já! Ai, ai, cai! Vou ter que usar o plano B! Com esse carro eu não vou perder a corrida! Essa corrida está de tirar os dentes! Você ficou banguela? Quero dizer que a corrida está muito emocionante! Ah, tá! Não! Ai! Quer ajuda, Joaquina? Adeus, Isa! Isa, pega o meu cavalo! Tá bom, pai! Eu vou ir o mais rápido possível! Ai, ai, caí! É isso que dá pra passear, Joaquina! Jacaré! Marcelo! Me ataque, Jacaré! Olha, desculpa por tudo, pessoal, mas eu ganhei a corrida, né? Quem ganhou a corrida foi eu! Levanta a mão quem acha que eu ganhei! Levanta a mão quem acha que eu ganhei! É! A Isa ganhou! Você ganhou, Isa! E eu vou me evangelizar! Eu vou te dar pra passear! Meinho. Eu отпio... Obrigado.